eu vou fazer o engenheiro do acerto da frente né ele foi criado né por por minha edição foi ele é X-Men D16 né edição número 1 de mais de 165 né por Link David Cooker e o nome dele é John Boxer ele é nativo americano né ele aí nasceu né ele é um ativo apache recebe no campo original em zona quando ele ele possui e descobriu as suas habilidades são tortes se desenvolveu monos que é forças, capacidade, necessidade e reputas e reputas foi convocado por um corpo de fusíveis navais né dos Estados Unidos onde ele ganhou um posto de cabo ele voltou a sua tribo após a guerra mas ele sabe que ele é apático então ele foi recutado pelo professor Richard Javier para se juntar a terceira grupo de X-Men ansioso para provar sua destreza assumiu e continua o militar de Porte que é o passo do rejeitivo deles a resgatar dos X-Men original na calculadora dele é uma mutante se viu hoje então o líder do X-Men ciclo de uma missão nova equipe devolvendo o combate com o Cold Night Fire e o Anti-N-Man que é um vilão da Marvel já é um vilão da Marvel já nos anos quando ele escapar veio um jato e saiu o Burtster assalto ao pórdeo mas eles esconderam as ordens do X vou lá em um lugar segundo o avião explodiu matando um Putsa e ele guardou em Fire sobre o avião acidente meu irmão dele né que é o James Putsa e ele guardou esse menino e ele guardou muito maior ele também é um X-Men tá mas meu jogo de nome dele por ter mais mudou para Apache que ele juntou a equipe da X-Force tá então que é esse a gente sempre pode confundir né com ele hoje a gente vai ter a guerra do caos né ele vai morrer né o 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 coisa mesmo achando arco até ele vai visitar o baía visual do mundo dele né e o acho que a aqui é a história com a ajuda do Madagascar fantasma e desculpa que é o explícador arbanjo que desenterrou o irmão dele e todos os mutantes sentem arrasos lá usou uma versão do vídeo Stuck Logânico para visitar os seus servos aqui vai também o Necoxar o galera não é neste loja não é Nex... Necoxar depois do X-Men Viserio Kakua o botão de ressurreição da série de mutantes mortos que eu venho no vídeo de Teguin logo assistindo o show da Deleuze aqui está a manela com o vídeo final, tentei off o Magneto Relato X como com certeza da magia da Fetice Escalade o poder de habilidade que eu já comentei ele vai ter sentido de sobre-humanos força, velocidade, resistência e o corpo 2 o comandante desarmado e o comandante cobra-copo de Nado ele vai ter sentido de sobre-humanos antes da Mesa e Friends X-Men Viserio ele vai aparecer na abertura de abertura como o membro da imunidade de montanha do Magneto é... é... vai aparecer também como Resident de Chinosha ele vai aparecer em The X-Men The Mark of Animated Series The Gifted Temple Pearl of... Enderf Enderf Tchau